Se eu disser que tem um outro amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou pra dizer adeus E ela já notou que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou pra dizer adeus E ela já notou que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está Pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora que outros sonhos surgirem Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Se esse amor não existe A gente já não existe A gente já não tem aonde se segurar A gente já não tem aonde se segurar É hora que outros sonhos surgirem Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente